Paulo, você sabe... E tá aqui na descrição desse bate-papo, o WhatsApp deles. Paulo, você sabe se trabalhar com prótese dentária tem que ter documento? Pra trabalhar nos Estados Unidos tem que ter documento. Ponto final. Até de pedreiro. Mas como que as pessoas trabalham? Aí é que tá. Muita gente contrata. Muita gente não pede pra ver. Pra trabalhar nos Estados Unidos tem que ter documento de qualquer coisa. Tem que ter documento. É igual no Brasil. Você quer trabalhar no Brasil tem que ter o quê? Partida de trabalho. Tem que ter o quê? CPF. RG. Mesma coisa.